A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E quando eu te encontrar Meu rosto enxugará Não haverá mais lágrimas Todo joelho se dobrará É a canção que iremos cantar Só tu és santo, santo, santo Todo joelho se dobrará É a canção que iremos cantar Só tu és santo, santo, santo E lá quero te ver, Jesus Quero te conhecer Eu quero te abraçar E quando eu te encontrar Meu rosto enxugará Não haverá mais lágrimas Todo joelho se dobrará É a canção que iremos cantar Só tu és santo, santo, santo Todo joelho se dobrará É a canção que iremos cantar Só tu és santo, santo, santo Na nova Jerusalém Com os anjos cantarei Eu estou a esperar Maranata, ora vem Na nova Jerusalém Com os anjos cantarei Eu estou a esperar Maranata, ora vem 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 Todo joelho se dobrará E a canção que iremos cantar Só tu és santo, santo, santo Todo joelho se dobrará E a canção que iremos cantar Só tu és santo, santo, santo Todo joelho se dobrará E a canção que iremos cantar Só tu és santo, santo, santo Só tu és santo, santo, santo